Acabamos de mudar a posição do quarto, vamos deixar agora do jeito que vai ser para o nosso projetinho, vou mostrar para vocês como que vai ficar. O bercinho da Julie vai sair, ela vai agora mudar para o quartinho dela oficialmente, de dormir em caminha, o balancinho vai embora, a poltrona vai embora, a mesinha vai embora. A televisão foi pendurada, ótimo. Nós vamos ter um móvel de fora a fora, vai ter gaveteiro, armário, armário e gaveteiro. E vai ter duas torres com prateleiras até o teto. Vai ser desse jeito. Isso aqui, que é essa cômoda que a gente já tinha, chama Dresser. Não sei se eu vou deixar aqui, apesar que tem espaço suficiente para circular. Ou se eu vou tirar e pensar em alguma outra coisa. Isso aqui também vai sair, que são as roupinhas da Julie. Mas vamos ver como é que vai ser. Então, por enquanto, é a primeira etapa do quarto. Ficou desse jeito. Aquele móvelzinho com aquele quadro vai sair. Eu tirei os quadros que tinham aqui. Tinha o quadro da família, que estava precisando também atualizar. Já retirei. Coloquei a Dresser ali. E esse quarto é bem grande, viu? Esse layout com a cama desse jeito, a gente nunca tinha colocado. Quando a gente mudou para cá, a gente tinha a cama ali. Mas acho que foi por uns três, quatro meses. Depois a gente mudou a cama ali. Olha o espaço que a gente tem entre a cama e até a parede. Então, nem ficou ruim. A televisão de 75 polegadas e a gente deitado aqui. E olha que essa cama, ela é king. É enorme. Esse quarto é muito grande. Então, a gente está tentando aproveitar o máximo de espaço que a gente conseguir. Vamos ver o que vai dar. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha, agora nós vamos começar uma temporada de reformas lá em casa. O primeiro vai ser o quarto da Julie. Nós vamos finalizar o quarto da Julie, que ela vai mudar para o quartinho dela. Assim que chegar a caminha dela de casinha. E depois disso vai ser o nosso quarto. Eu e o Andrew, nós vamos fazer um móvel. Vai ser a nossa primeira vez. Nós vamos tentar fazer. Na verdade, nós vamos comprar os móveis na IKEA. E depois os remendos, né? Todos, porque eu parecia que o móvel foi feito para aquela parede. O que você está escutando, amor? Então, galerinha, aí nós vamos comprar os móveis na IKEA. E nós vamos fazer a parte toda... Todos os remendos. Vamos colocar moldura. Vai ser um projetinho que vai demorar para a gente fazer. Ainda mais que é o nosso primeiro projeto de construção de madeira, né? De marcenaria, na verdade. Então, agora nós vamos lá no IKEA. Eu estou com a listinha das coisas. Vamos fazer a compra. Nós estamos em carros separados. O Andrew está ali, não dá para ver. E nós estamos de dois carros para poder caber as coisas, né? No porta-mala. Vamos ver. Dependendo da caixa, se for uma caixa bem grande. Eu até peguei as dimensões. Só que eram oito caixas. Era muito grande. Até eu convertei os trens. Falei, vamos lá. A gente olha. O que der para comprar, a gente compra. E o que não der para comprar, a gente volta. Outro dia aluga aquele caminhão, né? E a gente busca o restante. Mas é isso. Depois eu vou mostrar para vocês todas as coisas que a gente comprou. Estamos aqui na IKEA. Agora vamos tentar. Olha que folga. Tive que deixar ela no carrinho, porque estava tudo impossível. Ela estava querendo pular em todas as camas e em todos os sofás. Agora o Andrew pegou esse carrinho. Nós estamos aqui no depósito. E vamos procurar ali, no Find Your Product. Vamos procurar aonde que estão as coisas. Essa parte é mais complicada. Agora nós vamos procurar aqui. Qual que é? Você gosta? Oi, galerinha. Então, a gente acabou de chegar na IKEA. Voltamos. Porque nós não conseguimos comprar tudo que a gente precisou aquele dia. Ficou faltando muitas coisas. E também o estoque esgotou. Eu tentei comprar online. Não consegui. O estoque esgotou. E aí eu esperei mais alguns dias. E consegui comprar mesmo. Só que em cores diferentes. Então, hoje eu estou comprando o conjunto completo. Mas só que na cor cinza. Como eu vou pintar, né? No final eu vou pintar tudo. Então, não vai fazer muita diferença. Então, eu e o Julio chegamos agora aqui no IKEA. O Andrew vai encontrar com a gente aqui. Para a gente pegar as coisas. A gente deve comer por aqui mesmo. Porque aqui tem uma comidinha bem gostosa. E é isso. Daqui a pouco a gente volta. Amor, quer dar oi para a galerinha? Não? Bora lá? O que foi? Você gosta de passear aqui, né, meu amor? Eu quero andar no volante. Volante? Você quer na escada do volante? No colo. No colo? Nós vamos no elevador. Vamos procurar o elevador? Vamos ver se o elevador já consertou, meu amor. Não, eu quero colo. Você quer colinho? No elevador. No elevador a mamãe te dá colo, né? Colo. Colo. Colo? Eu estou vendo colo. Já. Olha que menina linda. Ela vem no colinho da mamãe, galerinha. Olha o Spider-Man. Como é que faz o Spider-Man? Olha só, galerinha. Ela sabe fazer o Spider-Man. Você está de unha pintada? Mostra para a galerinha que corta. Ela está pintada, galerinha. Ela está pintada, mas está bonita, né? O que você quer ver, amor? Onde você quer ir? No elevador. Você gosta de elevador, né? Uhum. A mamãe vai te levar lá. Não, mamãe. Você vai no meu colinho? Não. Estou agora aqui com três peças. A gente comprou na coleção da IKEA. Chama Avista. Essa aqui é a base. Essas duas aqui são a base. A base menor e aquela ali é a base maior. E essa aqui é a caixa com um pedaço do armário. Então, na verdade, são dois desse. Três bases. As duas partes de cima desse armário. E a parte central que vai ficar embaixo, abaixo da televisão. Hoje nós vamos montar só essas quatro peças. E amanhã a gente monta outra. E depois outro dia outra. E outro dia outra. E por aí vai. Já coloquei todas as peças aqui. Hoje eu vou montar este armário aqui. Ele é a parte de baixo. A gente montou ontem um deles. Só que em uma das portas deu um pequeno probleminha técnico. Tá faltando regular esse... Eu esqueci o nome desse negócio aqui. O nome fugiu completamente o nome desse trem. Enfim, tá faltando regular. Tirar aquele ali. Colocar ele ali em cima. E colocar a portinha nivelada direitinho. E assim, ó. Esse aqui é o móvel que eu vou montar hoje à noite. Ele é pequenininho. Mas nós gastamos mais de quatro horas e meia. Pra montar só isso aqui, viu? Tudo bem que falta de habilidade, né? Conta bastante. E o... Sem jeito manda lembrança. Mas, então, por enquanto, quem tem montado é essa. Ó, é aquela. Vai ser mais uma dessa. E as três bases. Falta ainda a parte de baixo. E os dois armários que ficam em cima. Vamos ver se a gente consegue dar uma agilizada, né? Você vai dormir aí dentro? Pode apagar a luz, então? Você quer que apaga? Então, boa noite. Acendi. Quer que apaga? Cadê a Julie? Cadê a Julie? Você, D? Aí, agora você entrou, então, nessa casinha? É? Tá legal aí? Cadê o Johnny? Vamos procurar. Ele tá lá no quarto. Terminamos os móveis. Não. Terminamos entre aspas. Ainda falta muita coisa, ó. Esse aqui. Falta arrumar os armários. As portas. Esse aqui eu não coloquei as portas. Esse aqui também não coloquei as portas. Tem mais um desse. Que esse vai ficar aqui em cima. E agora é esse aqui que vai ficar embaixo da televisão. Só falta eu montar a base. E as portas que vai ser no final, né? Porque como eu vou pintar esse móvel, eu não preciso colocar por agora. Mas, pelo menos, tivemos um progresso, né? Olha o estado da casa e das coisas. Né, Rob? Ó. Agora nós vamos começar a trazer os móveis pra cá. Infelizmente, vou ter que desmontar o bercinho, que a pequena não usa mais. E vamos lá. Vamos começar esse negócio, né? Vou ter que arrancar o carpete. Vou ter que arrancar esse rodapé. Medir até onde que eu arranco o rodapé dos lados. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui. E o Rocket aproveitou pra tomar um solzinho, né, meu amor? O Rocket tá tomando solzinho. Que lindo. Despedida do bercinho. Ela pediu pra entrar. E eu vou ver aqui. Pediu pra entrar com o Rocket no bercinho. Pode ficar com ele curtindo um pouquinho, tá, amor? Que legal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto